Um setor da economia teve números positivos neste último ano. O mercado de imóveis se manteve aquecido. Nós vamos para a casa do Alex Atanásio. Alex, parece que as pessoas passaram a dar mais valor ao lugar de morar durante a pandemia, né? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde especial para o público de casa que acompanha o TJ Goiás. As coisas eram, Renato, no meio dessa pandemia, onde a economia foi muito, mas muito mesmo debatada, nós temos aí esses números positivos, né? Em que demonstra que mesmo no cenário de pandemia, nós tivemos um crescimento de mais de 2% na venda de imóveis, tanto em Goiânia e a parede de Goiânia, de acordo com pesquisa realizada pela ADEME. Eu conversei com o presidente da ADEME e me falou que vários fatores contribuíram para isso aí. E um deles é a queda nos juros. Vamos conferir o que ele disse. São diversos fatores, né? O primeiro fator é a queda na taxa de juros. Os juros do financiamento imobiliário estão no menor patamar da história do Brasil. Acho que é uma grande oportunidade para quem quer comprar imóvel. Com os juros caindo, cai o valor da parcela, mais pessoas têm condição de comprar. Então, tem um aumento aí de demanda, né? Além disso, as pessoas ficando mais tempo em casa, elas passaram a perceber a necessidade de ter imóveis maiores e mais confortáveis, né? O home office, que era tendência, hoje virou realidade. Então, todo mundo quer ter um espaço ali para poder trabalhar. Pois é, então é isso, Renato. Como ele mesmo disse, né? As pessoas estão valorizando mais o home office. Eu, por exemplo, estou trabalhando aqui de casa, né? E ele também falou o seguinte, que a tendência esse ano, apesar de todo esse cenário também, é de que se os juros continuarem caindo, ou pelo menos nesse patamar, as vendas também devem continuar aquecidas no mercado imobiliário. A conferida, Renato, eu volto com você. Até mais. Obrigado pela sua participação, Alex. Boa tarde, um bom trabalho para você. Bom... Boa tarde, um bom trabalho para você.